Ai que bosta, como que eu vou enfrentar esse bicho, ai eu tenho que sair da frente dele, dessa garra dele, ai lembrei galera, acho que eu tenho que desviar somente do lado oposto do braço menor, braço maior, isso agora toma ai, coçou Não posso desviar pelo lado do braço maior dele, ai ele não consegue me acertar, lembrei disso, olha o bundão dele, bundão feio, ai ai, não me acerta, isso, ficou no vácuo, toma, toma só nas costas, não sei se ele morre não, parece que não leva dano, vai morrer não, desgraçado Vou ficar sem munição Virou de novo, continuou errando, toma, eu vou te acertando, meu ultimo disparo Toma, no bumbum Ai acabou a munição, vou colocar a incendiária Virou de novo, toma Ah, qual foi, tu vai morrer não, desgraçado, vai acabar a munição Mas só vou ter a pistola, a munição da pistola Ah, ta de brincadeira Tu é invencível, é? Não, não é, tomou Eu acho que ele morreu, vou colocar até a pistola, porque a única vez que ele ficou deitada, voltou a ficar deitado E agora, eu acho que ele morreu A CIDADE NO BRASIL